O prefeito Manuel Bertoncini tem quadro clínico estável após passar por uma angioplastia na tarde desta quarta-feira. O prefeito foi internado no Hospital Sossimed ao sentir dores no peito, ainda no início da manhã. A cirurgia, porém, foi realizada no Hospital Nossa Senhora da Conceição, onde ele permanece. A angioplastia é uma cirurgia realizada com o intuito de desobstruir uma artéria do paciente. Essa técnica utiliza um minúsculo balão na ponta de um catéter, que passa por dentro da artéria obstruída com placas de gordura e sangue. Uma pequena tela chamada estente facilita o fluxo sanguíneo. Segundo este cardiologista, o que Manuel Bertoncini teve foi um quadro de angina, doença coronária que, se diagnosticada a tempo, possui mais chances de recuperação. Então, quando você consegue fazer o diagnóstico da doença coronariana, aí você, dependendo do lugar, dependendo da origem, dependendo da artéria, você tem a chance de fazer a angioplastia. Bertoncini aguarda o resultado dos exames que saem ainda hoje, para só depois disso receber alta. O prefeito deve ficar em repouso pelos próximos dias, até estar totalmente recuperado. A saúde de Manuel Bertoncini está fragilizada desde 2008. Antes mesmo do término das eleições, ele passou a sentir fortes dores na coluna. Após a realização de exames, foi descoberto um câncer no pulmão. E desde então, Bertoncini passa por tratamento, incluindo rádio e quimioterapia. Segundo os médicos, o problema enfrentado pelo prefeito nesta quarta-feira não tem relação com câncer.